Por que você não antecipa as suas compras de Páscoa? É só fazer seus pedidos pela internet e receber onde quiser. É tão fácil que é como ter a Cacau Show dentro da sua casa. A Páscoa Cacau Show está imperdível. Os ovos mais irresistíveis e os produtos mais incríveis pra você se deliciar. Compre pela internet e receba em casa com frete grátis. Mas é só essa semana. Aproveite! Aproveite!